Se eu soubesse que era pra brigar Eu não teria respondido sim Tanta promessa você fez E agora está brigando Outra vez com o meu amor Tanta ternura tenho pra lhe dar Você não quer, você só quer brigar Não adianta nem jurar, viu? Eu não vou mais acreditar Se eu soubesse que era pra brigar Eu não teria respondido sim Tanta promessa você fez E agora está brigando Outra vez com o meu amor Tanta ternura tenho pra lhe dar Você não quer, você só quer brigar Não adianta nem jurar, viu? Eu não vou mais acreditar